Estou aqui com a coleção completa de Divertidamente 2 do McLunch Feliz. Acabei de chegar do McDonald's, comprei a coleção completa. São 10 personagens no total e agora eu vou abrir e mostrar pra vocês todos eles. Começando então pelo medo. Deixa eu abrir aqui a embalagem. Já vi que tem uma cartela de adesivos aqui dentro também. Vamos começar pela cartela de adesivos porque isso daqui pra mim é novidade. Deixa eu ver. Ah, entendi. Então tá aqui a cartelinha de adesivos, tem o personagem aqui e mais esses decalques que é pra colocar aqui na lateral. Pra deixar assim customizado, né? Essa paradinha aqui serve para lançar discos. Você coloca os discos assim aqui dentro. Ah, eu acho que é assim, puxando e... Ah, entendi. Então ele vem com esses disquinhos aqui. E o personagem está aqui. Esse então é o medo. Ele é giratório aqui em cima nessa base. Você pode rodar. Isso daqui parece uma espécie de poltrona. E pelo que eu vi dá pra encaixar aqui. Galera, isso daqui não parece aquelas moldeiras? Quando você vai por aparelho? Igualzinho, galera. Ou aquele negócio de boxeador também. Bom, enfim. Daí você conecta aqui pro medo poder lançar os disquinhos dessa forma. Já até lançou. Vocês viram, né? Tá poderoso. Você põe aqui o disquinho, puxa aqui e ele arremessa. Tem os adesivos pra decorar. Daí esse daqui você cola aqui e os demais, enfim. E agora vamos ver a iluminação. Tá que ele poderia vir com uma luzinha, né? Tipo já ser de pilha. Mas aí você pega assim, ó, a lanterna do celular. Coloca embaixo e... Tcharam! Olha só. Olha só que legal, que maneiro. Ele fica retroiluminado. Muito legal, né? Então esse daqui é o medo, nosso primeiro personagem de Divertidamente 2. E vamos então para o próximo. Eu acho que eu vou deixar ele aqui, ó. Nessa parada doida. E daí eu deixo ele aqui no cantinho. Esse daqui vai lotar, hein, galera? São 10 personagens. Então tá aqui o próximo. Esse daqui é a Ansiedade. Já tô tirando aqui. Daí a paradinha aqui vai ser igual. Lança discos. Os adesivos são assim. Pra decorar o lança disco. Os disquinhos são assim. Com a fotinho do personagem. E daí tá aqui a Ansiedade. Cara, eu achei esse personagem muito legal. A cara dele é muito engraçada. E aí com a luz ele fica dessa forma. Olha só que legal. Bem maneiro, né? Ele poderia já vir com um ledzinho embaixo? Poderia, poderia, McDonald's. Já tivemos muitos brinquedos elétricos, eletrônicos. Com ação, com luz, com som. Mas quem sabe um dia eles voltem pro McDonald's, né? Esse daqui então é a Nojinho. Então, mesma parada de lançar os discos. O adesivo da Nojinho é assim. Parece que ela tá maior no adesivo aqui, hein, do que os outros. Tá aqui. E daí os disquinhos dessa forma, desse jeitinho aqui. Ah, agora que eu vi, na parte de trás tem a Riley. Com, eu acho que é a expressão que aquele sentimento traz, né? Então, ó, com o rosto dessa expressão. Ah, entendi. Nos próximos eu dou uma olhadinha de novo, se mudou alguma coisa. E daí aqui, Nojinho. Beleza. Vamos ver a Nojinho agora com a sua luz. Uou, ficou bem legal. Ó. Maneiro, hein? Vamos então para o próximo personagem. Deixar a Nojinha aqui com a galera. Olha isso. Turma tá crescendo. Vamos então para o próximo. Esse daqui é novo. É o... Como é? Guardas, Frank e Dave. Então, são dois personagens em um. Guardas, Frank e Dave. A parada de lançar. Os adesivos. E o disquinho é diferente. Olha só. É um disquinho com a galera. Na parte de trás tem eles. E na parte da frente, a galera. Cada um com a sua... Com o seu temperamento, né? Com a sua emoção. E daí os guardas são esses daqui. Frank e Dave. Vamos ver agora a iluminação. Legal. Ó, que maneiro. Então, novos personagens aqui para a gente conhecer. Vamos encaixar eles aqui no lançador de discos. E... Beleza. Vou deixar eles aqui. Vamos então para o próximo, que será o Raiva. Abrindo a embalagem. Bora ver os stickers. Maneiro, hein? Os stickers do Raiva são bem legais. Já aproveita e comenta aí se vocês colam os stickers quando eles vêm nessas... É... Nesses brindes, assim, de fast food. Eu normalmente não colo. Vou falar bem a verdade. Eu guardo os stickers. É isso aí mesmo. A expressão da Riley muda de acordo com o cartãozinho, né? Com o disquinho. Então, esse aqui do Raiva, ela também está com raiva. Então, galera. Eu não colo, não. Até porque fica meio descolando depois. Eu prefiro guardar eles assim, os decalcs, e acabam não colando. Então, está aqui o Raiva. Vamos ver aqui com a iluminação. Nossa, foi o mais legal até agora, eu acho, hein? Ficou bem aceso. Acho que no vídeo está dando para ver, né? Ele ficou bem aceso, ó. Está irado mesmo, hein? E agora, encaixei aqui na paradinha dele. Já vou deixar ele aqui. A galera está crescendo. E bora para o próximo. Deixa eu ver quem é. Esse daqui é Tédio. Os stickers são assim. Nossa, cabeça pendurada lá para trás, né? Muito Tédio. Daí, o lança-discos. Os disquinhos da Riley com Tédio, entediada. A paradinha igual de todos. E... A peça. Olha só a posição. Falar sério. Descrevendo o Tédio numa posição. Olha isso. Tédio. Tédio. Ok. Agora já vou deixar aqui do jeito. Eu acho que na minha coleção, na estante onde eu guardo os personagens, eu acho que eu vou tirar essa parada aqui. Porque vai ocupar um espaço danado aqui, essa parte de trás. E é isso, galera. Eu acho que eu vou tirar. Vou deixar só a figura mesmo. Não sei. E agora o próximo. Deixa eu ver, deixa eu ver. A Alegria. Está difícil a Alegria. Está difícil de você sair da embalagem. Pronto. A Alegria. Os stickers da Alegria. Olha só que coisa mais linda, sorridentes. Que coisa mais fofa. Daí agora... Deixa eu ver aqui. Lançador da Alegria. O lançador podia ser da cor também, acompanhando o personagem. Ia ser legal, né? Para não serem todos iguais. Já a Riley, dessa vez, muito alegre. Olha só. Que coisa mais linda, Riley. Alegre. E... Alegria está aqui. Nossa, ela é bem grande. Bem alta. Acho que só o medo é maior do que ela. Na pose, né? Que a Alegria sempre fica. Na outra coleção também. Ela está na mesma pose. Aí. Alegria. Também ficou bem legal. A luz ficou bem forte na Alegria. A Alegria vem em primeiro lugar. Então... Entenderam? Entenderam? A Alegria em primeiro lugar. Está aqui na frente. Daí agora vamos ver quem mais temos aqui. Inveja. Ela é bem pequenininha. Eu acho que ela é a menorzinha da coleção. Já estou tirando aqui os stickers. É um verde mais escurinho aqui que está aparecendo, né? Aqui na peça ela é um pouquinho mais clara. Daí o lançador de discos. O adesivinho. Quer dizer... O disquinho da Riley com inveja. E a carinha dela. Aqui ela está um ciano, né? Está um azulzinho clarinho. Cada hora ela está de uma cor. E aqui a peça. Olha que piquetucha. Gente muito pequena. Mini, mini, mini. É uma invejinha. Nossa, invejinha. E vamos ver agora na luz. Tcharam! Iluminada. Nossa, mas coitada, né? Ela é tão bonitinha. O personagem dela aqui é tão fofinho, carismático. Com um sentimento tão ruim que é a inveja, né? Ah, coitada. Então, beleza. Deixar ela aqui nesse cantinho. Quem é que está faltando ainda? Olha, é um novo temperamento também, né? É uma nova emoção. É vergonha. Gigantesco. No! Chega... A embalagem chega a ser pesada. Muito. Daí aqui, vergonha. Vem com esses stickers aqui. Rosinha bem clarinho. O lançador. Igual de todos. E também os discos. Daí a vergonha, ela está com essa cara aqui. Olha quando ela está com vergonha. E aqui do outro lado, vergonha. E agora, o senhor gigante. Nossa, ele é enorme e pesado. Vergonha. Aê! No! Virou uma lâmpada praticamente. Olha o tamanho disso. Sério, ele é muito grande. Muito imenso e gigantesco. Está aqui, então, o vergonha. Giga gigantesco. Vou deixar mais ou menos aqui na coleção. Olha o tamanho disso. Fala sério. Ele é realmente enorme. Bom, então, agora só está faltando a tristeza. Eu estou tirando aqui da embalagem. Pronto. Vamos ver aqui. Os adesivos. Ah, sim. Ela está chorando a beça aqui. Aí, os disquinhos. A Riley triste. E agora, vamos ver como é a tristeza. Olha só que bonitinha, gente. Ela está bem maiorzinha aqui. Ela era bem pequetuxa. Aqui fizeram ela até uma versão maior. Acho que porque a inveja é tão pequenininha que ela acabou ficando até maior. Olha só que bonitinha. Então, a tristeza. E agora, sim, a coleção está completa. Escreva aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa coleção. Você gostou? Você vai colecionar? Se for para comprar apenas um personagem, qual deles você escolheria? Já aproveita e aperta em um desses vídeos. E venha comigo numa nova aventura aqui no canal Peter Toys. E venha comigo numa nova 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 nova